Salve, torcedores santistas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacob, e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar! O Santos está empenhado em uma grande contratação durante esta janela de transferências, explorando o mercado da bola em busca de uma oportunidade impactante para presentear sua torcida com um nome de peso. Nesse cenário, Douglas Costa permanece como alvo no alvinegro praiano. O atacante, ex-Juventus, Bayern, onde se destacou sob a tutela de Guardiola na Alemanha, e Grêmio, é considerado um jogador capaz de causar um impacto significativo. As negociações começaram no final do mês passado, e, dada a complexidade do processo, o Santos procurou esclarecer o orçamento do clube e os limites financeiros desde o início. Aos 33 anos, Douglas Costa parece valorizar não apenas o aspecto financeiro, mas também a garantia de ter espaço para jogar e mostrar seu futebol. Apesar de sondagens do Qatar e da Arábia Saudita, nenhuma proposta parece ter impressionado o jogador até o momento. O Santos, ciente da passagem decepcionante de Douglas Costa pelo Grêmio e sua breve experiência nos Estados Unidos, apresentou uma nova proposta. Os valores salariais foram ajustados, e o contrato proposto é de um ano, com possibilidade de renovação dependendo do cumprimento de metas contratuais. A resposta definitiva do atacante é aguardada até o início da próxima semana. Apesar das dificuldades, há otimismo por parte do Santos em relação a um desfecho positivo. Fábio Carilli, o treinador, está disposto a colaborar no negócio, assim como o fez ao convencer outros jogadores, como o zagueiro Gil, a aderirem ao projeto do Santos, mesmo com a equipe disputando a Série B. Carilli já expressou sua aprovação à possível chegada de Douglas Costa e espera que o acordo seja finalizado antes do início dos primeiros jogos do Campeonato Paulista. O objetivo é contar com um elenco praticamente completo nesse período. Nas redes sociais, muitos torcedores santistas acreditam que, apesar dos problemas enfrentados por Douglas Costa no Grêmio, ele tem qualidade para contribuir positivamente ao clube em uma boa temporada em 2024.